Juliana Ferraz, é verdade, foi o Val, quem pagou foi o Val hoje, tá? Ó, vamos conhecer os restaurantes mais diferentes do mundo? Quem vai contar pra gente é ela, Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre os restaurantes mais diferentes do mundo. Sair para comer em um bom restaurante é um luxo apreciado por muitos, mas com a tradição milenar surgiu um enorme número de restaurantes atendendo a todas as cozinhas imagináveis. Para atrair clientes, alguns restaurantes exclusivos adotaram o incomum e algumas estranhas práticas para proporcionar experiências únicas na vida. Visitar esses restaurantes fará com que você esqueça tudo sobre a comida. Vamos ver alguns? Café e can. Este café único está inundado por 25 centímetros de água transparente no qual centenas de peixes nadam ao redor dos pés dos clientes enquanto eles comem as suas refeições. Se você está pensando que ninguém jamais entraria lá e deixaria seus sapatos estragarem, você está certo. As pessoas têm que tirar os sapatos e lavar bem os pés antes de entrar. Caverna Kayabuki. Se você pensava que os garçons robôs eram os mais estranhos tipos de funcionários, esteja pronto para enlouquecer com a equipe de arrepiar os cabelos da caverna Kayabuki, o único restaurante do mundo com garçons de uma espécie diferente. Aqui, os hóspedes recebem suas bebidas e toalhas quentes apresentadas por uma equipe de macacos. A parte fascinante é que os macacos não foram originalmente treinados para substituir trabalhadores humanos. Na verdade, eles eram bem selvagens e um dia começaram a imitar os funcionários do restaurante. Muitos anos depois, eles estavam tão integrados ao restaurante que se tornaram seu principal ponto de venda. E como não poderia ser, né? Afinal, você não será servido pelos nossos primos primatas ou por qualquer outro animal em outro lugar do mundo. Os macacos não estão autorizados a levar comida para as mesas por motivos de saúde. Mas os funcionários juram que eles entendem os pedidos perfeitamente. Além disso, as pessoas estão muito ocupadas maravilhando-se com os macacos para se preocuparem se é um humano que leva às suas refeições. Roller Ring Restaurant Os ringues de patinação eram uma referência ao longo do final do século XX, mas desde então caíram na obscuridade. Isto é, com exceção desse hot pot em Zintengen, na China, onde os garçons equilibram magistralmente bandejas de comidas e bebidas enquanto deslizam graciosamente pelo chão de mármore em um patins retrô. É preciso muita habilidade para conseguir um emprego aqui, já que é preciso entregar pedidos rapidamente enquanto se equilibra sobre rodas. É claro que esta atração atrai todos os tipos de clientes de todo o mundo, pois esta é uma versão totalmente única de jantar e show. Sky Lodging Muitos restaurantes são considerados sofisticados, mas alguns restaurantes como Sky Lodging na América do Sul levam esse termo a um nível totalmente novo. E não é para os fracos do coração, viu? Este restaurante é um dos dois únicos do mundo pendurados nas laterais de penhascos. A versão sul-americana veio primeiro. A cápsula perto de Cusco, conhecida como Sky Lodging, também funciona como hotel e é feita para os viciados em adrenalina experimentarem como é olhar para a encosta de uma enorme montanha desde o anoitecer até o alvorecer. Portanto, além dos turistas, os frequentadores estão bastante acostumados e já superaram o medo de altura. Restaurante Vila Escudeiro O restaurante Vila Escudeiro fica escondido nas Filipinas e é realmente um lugar inacreditável de se ver. As cataratas Labassim, esse restaurante com temática de selva, oferece aos hóspedes de todo o mundo uma experiência gastronômica que eles certamente lembrarão. As conversas podem parecer difíceis quando você está perto do barulho de milhões de galões de água caindo. Se bem que realmente não há muita conversa acontecendo, já que todos ficam boquiabertos de admiração pela cachoeira. Jantar no céu Se você tem medo de altura, a ideia de jantar pendurado a 180 pés acima do solo provavelmente seria a coisa mais distante de uma noite romântica para você. Mas para quem tem nervos de aço e gosto por aventuras, Dinner in the Sky é exatamente isso. Este restaurante levanta uma plataforma grande o suficiente para transportar garçons, o chefe, um artista e uma mesa para 22 pessoas em um enorme guindaste. Originalmente começou na Bélgica, mas Dinner in the Sky tem padrões flutuantes acima do horizonte de algumas cidades em países de todo o mundo, incluindo Estados Unidos, França, Malta, Austrália e mais. O jantar no céu está disponível para reserva para qualquer pessoa louca o suficiente para querer. E embora a vista proporcionada por este restaurante possa ser de outro mundo, é melhor você lembrar de não deixar cair nada ou você não recuperará. Olha, confesso que... Lá vai, o Erlan se é chato. Eu não gosto muito dessa história de animal ficar servindo humano, porque o macaco não foi feito para isso. Tá, que o pessoal acha fofinho, faz stories e não sei o que, mas imagina a cabeça do animal. Eu não gosto muito da outra coisa, mas eu gosto muito de comer coisas diferentes. Gosto bastante, muito bom. Essa reportagem está disponível no nosso canal do YouTube no Programa da Tarde Meio Norte, tá bom? Bem, olha, hoje...